Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui com o nosso vídeo 2 do assunto de noções de hardware de computador. Esse vídeo 2 vai ser especificamente formatado, foi especificamente desenvolvido para uma peça, uma parte importante do seu computador, sem a qual o seu micro não funcionaria. E vamos direto ao assunto, o nosso vídeo 2, nós vamos tratar sobre o processador, o microprocessador ou, se você quiser, CPU. Nós vamos reler essa ideia também de se processador é CPU ou não, você já sabe que não, mas vamos analisar isso direitinho. Nós vamos ver as características do processador, a frequência do clock, tanto o clock externo quanto o clock interno, vamos mencionar. A quantidade de núcleos de um processador, nós vamos analisar a memória cache e nós vamos analisar também a palavra, a palavra do processador, são características importantes para o funcionamento e, assim, a definição de quão rápido é o seu processador ou não. Certo? Então, vamos lá. O que é o microprocessador? Microprocessador é o cérebro do seu computador. É o circuito eletrônico que atua como CPU, que atua como cérebro da máquina. Nós temos aqui um exemplo de microprocessador fabricado pela empresa Intel, é um Core i7, o modelo dele, normal para computadores. Aqui nós temos um outro processador visto de baixo agora, ele está sendo segurado, talvez seja até o próprio Core i7, mas alguém virou e está segurando ele de cabeça para baixo. Agora nós estamos vendo a parte dos contatos elétricos que vão justamente se posicionar, entrar em contato com uma placa-mãe. Nós temos aqui um processador bem pequenininho, cujo modelo agora eu não sei dizer qual é exatamente, mas é um processador muito pequeno que pode ser usado, por exemplo, em celulares, em tablets, ou em dispositivos móveis, dispositivos de pequeno tamanho. Certo? Bom, acerca do microprocessador, a principal característica que determina se um processador é bom ou não é a sua velocidade, o seu poder de processamento, a sua capacidade de fazer cálculos rapidamente, a sua capacidade de responder as requisições do usuário rapidamente. Então, quanto mais rápido um processador for, melhor ele é. Certo? Existem vários fatores que influenciam nessa velocidade. Nós temos a frequência de clock do processador, a gente vai ver o que é isso, a quantidade de núcleos que esse processador tem, a capacidade da memória cache desse processador, a palavra deste processador. Tudo isso são características que uma CPU possui, que um processador possui, e a gente precisa conhecer uma a uma. Ok? Vamos dar uma olhada agora no que é frequência. A frequência do clock, certo? Imagine que o seu processador tenha um coração, e ele tem algo que se assemelha a um coração, que fica batendo várias vezes por segundo, certo? Esse batimento cardíaco da CPU é chamado de clock, é um relógio, a tradição de clock é relógio, é um relógio que descreve um compasso, uma espécie de onda repetitiva, que diz o ritmo de trabalho, que dita, que gera, que determina o rito, o ritmo, não o rito, o ritmo de trabalho de um processador. Então, quanto mais essa batida acontecer, mais rápido vai ser o seu processador, certo? Então, o clock é uma onda, o clock é uma onda que determina o ritmo de trabalho do processador, e a frequência desse clock, ela diz quantos ciclos essa onda faz por segundo, a frequência de clock é medida em hertz, e a gente vai ver já já o que isso significa. Quanto maior for a frequência, mais operações por segundo a CPU consegue fazer. Logo, mais operações por segundo, mais velocidade a sua CPU vai ter. Então, quanto mais clock, a rigor, mais velocidade a CPU vai ter, certo? Vamos pegar uma CPU de exemplo aqui. Eu tenho aqui uma CPU, aquele Core Set, e nós vamos testar um clock agora com ele. Então, eu tenho aqui uma onda que está dizendo, trabalhe, 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 e a cada ciclo dessa onda, o seu processador vai executar uma operação. Vamos imaginar, a cada ciclo, fala-se em ciclo, uma onda completa. Começou aqui, subiu, desceu. Pronto, então, uma onda completa no tempo, ela faz vários ciclos. Note que essas ondas não podem ser confundidas, essa onda não pode ser confundida com aquela onda digital, que eu dei o exemplo no conhecimento básico de informática. Não pode ser confundida com aquilo, certo? Por quê? Porque aquilo transmite informações, aqueles zeros e uns são informações, e aqui não são zeros e uns. Aqui é apenas o batimento cardíaco. Apenas aqui está ditando, determinando, a cada vez, por exemplo, em que a nossa CPU está em cima, ela atinge o topo da onda, a CPU faz uma operação. Então, no próximo topo da onda, a CPU faz outra operação, outro cálculo. No próximo topo da onda, a CPU faz outro cálculo. Então, imagine, quantos topos de onda são feitos por segundo indica quanto a CPU consegue trabalhar por segundo. Isso é o clock. O clock é o batimento cardíaco da CPU. O clock é o batimento cardíaco do processador. Ele determina quantas operações a CPU vai fazer por um determinado intervalo de tempo, ou seja, quão mais rápido ela é, certo? Isso foi uma frequência. Foi um clock numa frequência. Note bem, clock é a onda. Então, isso aqui é o clock. É a onda. A frequência é a medição de quantas vezes ele repete um ciclo por um determinado intervalo de tempo. Isso é frequência. Com que frequência você escova os dentes? Três vezes por dia. Com que frequência você vai ao médico? Duas vezes por ano. Com que frequência você joga futebol? Uma vez por semana. Frequência significa medição de repetição. Frequência significa medir repetição. Vamos ver um clock com outra frequência agora? Vê essa frequência aqui. Com certeza mais rápido que o outro exemplo. A gente está tendo uma repetição mais rápida, uma repetição de ciclos mais rapidamente. Então, esse clock desse exemplo tem mais frequência do que o clock do exemplo anterior. Certo? Então, notaram a diferença? Clock é a onda. Clock é o batimento cardíaco. Ele pode ser assim. Ou pode ser assim. Certo? A frequência mudou. O batimento é o mesmo. O batimento cardíaco é o clock. Mas a frequência mudou. Então, mais frequência, mais repetições. Mais frequência, mais velocidade. Ok? Vamos dar uma olhada nisso agora? Um hertz. O que é um hertz? É um ciclo por segundo. Um batimento que se repete, uma onda repetitiva, que faz um ciclo por segundo, tem uma frequência de um hertz. Então, um ciclo por segundo. Dois ciclos por segundo. Três ciclos por segundo. E assim sucessivamente. E a gente também usa aqui múltiplos, como a gente usa em bits e bytes, né? Por exemplo, 23 kilohertz. Kilo vem de mil. Então, são 23 mil ciclos por segundo. 95,7. Eu alternei os números aqui. Me perdoem. É 97,5. Aqui. 97,5. Corrijam aí, tá? Não, você não vai ter que corrigir, Espírito. Até. 97,5 megahertz. Mega vem de um milhão. É 97 milhões e 500 mil ciclos a cada segundo. Né? E aí, os nossos processadores atualmente trabalham com clocks de 3 gigahertz. Isso significa 3 bilhões de ciclos por segundo. Imagina. Eu ainda não sei, com 25 anos de informática, quem foi que contou isso? Quem foi o funcionário na fábrica, no controle de qualidade, que disse, confirmo, este processador consegue fazer 3 bilhões de ciclos por segundo. Eu não sei quem foi que contou isso, certo? Um detalhe, um detalhe bem importante. A gente chegou no nível de gigahertz. Veja só, gigahertz. Você vai comprar um processador e lá está dizendo que ele tem 2.8 gigahertz. 2.8 é 2 bilhões e 800 milhões de ciclos por segundo. É o que aquele coração consegue bater e realizar operações. É muita coisa. Um detalhe. O clock, ele influencia na velocidade. A frequência do clock influencia na velocidade. Mas a frequência do clock não é velocidade. Algumas bancas de concurso têm colocado como armadilha. 3 gigahertz é a frequência, é a velocidade do processador. Está errado esse conceito. 3 gigahertz é a frequência do clock do processador. Frequência do clock do processador. Dizer que 3 gigahertz é a velocidade do processador. Está errado. Isso aqui, o clock é apenas um dos fatores. Um dos fatores, apenas. Certo? Vamos prosseguir aqui que tem mais coisa para a gente ver. Uma outra coisa é a quantidade de núcleos de um processador. Primeiro fator de velocidade, o clock. A rigor, quanto mais clock, mais velocidade. É um dos fatores. Outra coisa que tem sido feita para aumentar a velocidade dos processadores, os fabricantes têm colocado mais núcleos dentro de um único processador. Um núcleo de processador é como um conjunto de circuitos especiais. É um conjunto de circuitos centrais que tem o foco de fazer todos os trabalhos mais importantes que a CPU tem. Então, é o coração, o centro nervoso do processador. É esse conjunto de circuitos que os fabricantes chamaram de núcleos. Então, imagina, é como se você tivesse uma cabeça e um cérebro. Aí, os fabricantes resolveram duplicar o cérebro dentro da mesma cabeça. Duplicar os núcleos dentro do mesmo processador. Um processador que tem vários núcleos, ele é chamado processador de multinúcleo ou multicore. Essa palavra core, a gente vai ver, significa núcleo. É core do inglês, o centro, o cerne. O núcleo do processador. É um conjunto de circuitos eletrônicos. É o âmago, o coração, o centro nervoso do processador. Então, vê aí. A foto daquele processador que foi virado de cabeça para baixo, vamos imaginar. Eu não estou dizendo que é, certo? É só para imaginar que isso aqui seja um núcleo do processador. E esse outro conjunto de processadores, esse outro conjunto de circuitos, é o outro núcleo do processador. Então, esse processador aqui, ele é um processador dual core. Ele tem dois núcleos, certo? Então, eu estou supondo, estou querendo explicar para você de uma forma bem ilustrativa. Isso aí, na foto, é um processador. Agora, eu não posso afirmar quem é núcleo aí dentro. Talvez os núcleos não sejam nem visíveis. A gente não sabe precisar. Mas uma coisa é certa. Se este processador tem dois núcleos, ele é chamado de dual core. Na verdade, se um processador tem dois núcleos, ele é chamado de dual core, no geral. Se um processador tem quatro núcleos, ele é chamado de quad core. Ah, o meu celular. O meu celular tem um processador quad core. Então, o seu celular tem um processador com quatro núcleos. Com quatro conjuntos de circuitos centrais. Se o seu processador é um octa-core, é porque ele tem oito núcleos, certo? Esses são alguns dos termos que vocês vão ver comumente nos jornais e revistas. E, claro, nas provas que cobram hardware, certo? Continuando aqui, existe um terceiro componente. Olha, o primeiro componente de velocidade, o primeiro fator de velocidade do processador é o seu clock. É o clock do processador. O segundo fator de velocidade é a memória cache. Desculpa, é a quantidade de núcleos. E o terceiro fator de velocidade que a gente vai ver agora é a memória cache. Dentro de um computador, existem... Dentro de um processador, dentro do cérebro do seu computador, esse processador, existe uma quantidade pequena de memória RAM, chamada memória cache. Para que ela existe? Ela é usada em operações repetitivas. A memória cache é usada para acelerar operações que são feitas com frequência. A memória cache guarda dentro de si dados frequentemente requisitados para poder acelerar a busca, fazendo com que o seu computador trabalhe mais rápido, certo? A memória cache tem dois níveis, normalmente, num processador. Existe a memória cache L1, que é a cache primária. Cada núcleo de um processador tem sua própria cache L1. Então, se o processador é um quad-core, ele tem quatro núcleos, cada núcleo tem sua própria memória cache L1, certo? E existe a cache L2, ou cache secundária, que é a cache compartilhada entre todos os núcleos. Tem quatro núcleos no processador e a cache L2 fica do lado de fora, certo? Também existem processadores que já têm cache L3, um terceiro nível de cache. Cache L3 ou cache terciária, certo? O desenho seria mais ou menos esse. O processador aí, em amarelo, os dois núcleos do processador, cada núcleo com sua própria cache level 1, cache nível 1, cache primária, e a cache L2, pertencente ao processador e compartilhada com todos os núcleos do processador, certo? Como é que funciona a memória cache? Bom, a memória cache funciona mais ou menos assim. Vamos imaginar que nós estamos trabalhando com um computador, estamos digitando um texto, estamos trabalhando com um texto na internet, certo? O texto fica na memória principal. Enquanto ele está aberto, enquanto ele está visível na sua tela, ele fica na memória principal. Nós sabemos disso, mas a gente ainda vai num vídeo posterior explicar isso melhor. Então, o que acontece? É comum a CPU ficar o tempo todo pedindo, eu quero a letra A. A letra A está aqui, a letra A vai ser devolvida. Logo em seguida, a CPU pede, eu quero a letra B. A letra B está aqui, a letra B é devolvida. Eu quero a letra C. A letra C é pedida, está aqui, é devolvida. Então, perceba, durante o uso de um computador, a CPU conversa muito com a memória principal, mas ela conversa demais com a memória principal. Ela conversa o tempo todo, elas são amigas de infância, best friends forever, e ficam conversando, fofocando o tempo todo. Algumas vezes, porém, e isso foi criado de forma bem inteligente, existe uma letra A aqui, uma letra A que a CPU quer. Então, a CPU pede essa letra A, essa letra A é trazida, certo? E depois de trazida, ela é guardada dentro da memória cache, dentro da memória cache, que aqui está, certo? Quando a CPU precisar dessa letra A novamente, a CPU não precisa mais baixar no barramento para buscar a letra A. Ela não precisa fazer essa humilhação de baixar a velocidade para ir buscar no barramento, para ir perdendo a memória principal, demora muito. Ela vem aqui e faz, você tem uma letra A memória cache, e a memória cache diz, tenho, toma. E aí a memória, e aí a CPU usa a letra A, sem precisar usar a, o ambiente externo, usar todo esse ecossistema externo, certo? Dentro da CPU, se trabalha com mais velocidade, ou seja, é mais rápido dentro da CPU, claro, ela usa um clock muito mais rápido, internamente a CPU é muito mais rápida, certo? Agora, quando se vai recorrer a componentes externos da CPU, a velocidade baixa. Então, para a CPU não ficar requisitando memória principal, memória principal, memória principal o tempo todo, o que a CPU faz? A CPU recorre a cache. Eu acho engraçado que a gente poderia comparar algo, mais ou menos, o seguinte, você está estudando, aí você vê uma pergunta de prova, essa pergunta de prova, acerca do conceito de blá, 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 julgue os itens a seguir. Aí, poxa, se você tem esse conceito na sua cabeça, você vai buscar na sua memória. Esse é o conceito de, ah, eu sei o que é, pronto, aí você vai lá e responde, bem rápido. Segundo exemplo, se você não tiver com o conceito fresco na memória, não está guardado aqui, aí você pega o livro de consulta, que está na sua mesa, vai lá, consulta o conceito, e responde a questão. Demorou um pouco mais, porque você foi consultar o livro. Aí eu pergunto, e se você não tiver o livro? E se você não tiver o livro? Você está estudando na biblioteca, não está com o livro na sua mesa, na biblioteca. Aí, acerca do conceito de tarará, aí você, poxa, aí eu vou à mesa da bibliotecária, moça, me dá um livro de direito tributário, você está estudando direito tributário, por exemplo, me dá um livro de direito tributário, ele vai, você vai lá e pega emprestado um livro de direito tributário para buscar o conceito. Demorou, não demorou mais. Então, é como se, se aqui fosse a sua cabeça, bem mais rápido de consultar, está tudo dentro da CPU. Então, a letra A já está na memória cache aqui, a CPU faz o escambau aqui e consegue fazer sozinha, resolver no instante. Se você tiver que consultar o livro, então a informação está aqui, está na memória principal. A CPU tem que vir aqui para buscar a letra A, para dar um trabalho, dar um fim para ela, dar um destino para ela. O terceiro caso, é que se, e se não tiver nada na memória principal? E se a informação que você quer não estiver aqui? Bom, se ela não estiver aqui, ela está armazenada na memória auxiliar. Então, você primeiro teria que abrir, seria buscar o livro na estante, pedir a bibliotecária, seria o exemplo. Você tem que abrir esse arquivo, para esse arquivo que você salvou ontem, vir para a memória principal, para depois a CPU buscar o dado para si. Então, demora muito mais. Portanto, a cache, todas as vezes que a CPU busca alguma coisa e encontra na cache, o resultado é mais rápido do que ela buscar na cache, não achar na cache, e ser obrigada a buscar na memória principal. Certo? Uma coisa que é interessante, é que a cache não é imprescindível. A cache não é necessária. Um computador pode viver sem memória cache. Pode funcionar sem memória cache. Ela não é principal. Certo? Ela é considerada memória intermediária. A memória cache, ela só faz acelerar as coisas. Se ela não existisse, a gente continuaria trabalhando, só que um pouco mais lento. Ok? Bom, e aí temos o quê ainda? Para finalizar, nosso vídeo já está aqui se estendendo um pouco mais, o conceito de palavra do processador. Palavra do processador, é um termo que é pouco usado, pouco abordado, mas é bom que você conheça. Diz respeito à quantidade de informações que uma CPU consegue processar em um único ciclo de clock. A quantidade de informações que a minha CPU consegue manipular de uma vez só, sem precisar fazer em outro ciclo de clock. Lembra o ciclo? Um, dois, três, quatro, vários ciclos de clock por segundo. Ok. Então, num ciclo de clock, quanta informação a minha CPU consegue manipular? Em um único ciclo de clock, quantos bits eu consigo calcular, eu consigo processar? A palavra de um processador é medida em bits e diz respeito justamente a isso, a largura do barramento que liga o processador à placa-mãe, o barramento de dados. A gente chama de barramento de dados justamente a estrada por onde trafegam os dados que a gente está manipulando e as instruções dos nossos programas. Esse barramento é ligado diretamente ao processador. Então, o nosso processador está conectado à placa-mãe. Um dos barramentos ligados ao nosso processador é chamado barramento de dados. É por ele que a minha CPU recebe dados. Certo? E a palavra do processador está ligada diretamente a essa largura, a largura do barramento de dados. Hoje, nós usamos processadores de 64 bits. O que significa isso? Isso significa que o nosso barramento de dados, ou seja, isso aqui seriam 64 fios, 64 vias, 64 bits. Então, imagina, 64 fios aqui, um do lado do outro e aí na hora que der um pulso de clock, um pulso de clock, der um pulso, 64 zeros e uns podem chegar de uma única vez no meu processador. Cada zero e cada um chega por um fio diferente. Então, para eu poder transmitir de uma vez 64 bits, eu tenho que ter 64 fios, 64 vias no meu barramento. Certo? Então, a gente já trabalhou durante muitos anos com processadores de 32 bits, processadores que tinham uma estrada menor, metade do que temos hoje. Mas, hoje, já utilizamos processadores com 64 bits. Existem alguns computadores, que não são o caso dos nossos computadores pessoais, que já tem 128 bits de palavra, ou 256 bits de palavra. Alguns videogames já têm 256 bits. São 256 vias ligadas ao processador diretamente. Ok? Com isso, acredito, nós finalizamos o nosso módulo, nosso vídeo 1 de hardware. Nosso vídeo 2, na verdade. Esse é o nosso vídeo 2 de hardware. O vídeo 1 foi a introdução rápida, o vídeo 2 é esse, em que a gente vou sugerir a você a leitura no material de apoio, dentro do capítulo de hardware, dos seguintes tópicos. Os tópicos microprocessador, e lá dentro você vai ver os clocks, as frequências, inclusive a descrição do que é frequência interna e frequência externa, clock interna e clock externa, que é uma coisa que não cai tanto em prova, mas tem no material explicando bem detalhadozinho para você entender que a CPU tem um clock, e fora da CPU tem outro clock. Certo? O clock externo e o clock interno. A memória cache, as outras características do processador envolvem, claro, a palavra e o número de núcleos do processador. Certo? E a questão que você vai, as questões que vocês vão responder, que você, meu aluno, minha aluna, vai responder nas questões propostas, vão dar 3 a 6. São 4 questõezinhas sobre o assunto microprocessador no setor de questões propostas. Se você não sabe onde achar o setor de questões propostas, tem um vídeo explicando justamente como usar no nosso material de apoio, através do EV Player Libre, onde achar as questões, onde achar a seção de questões propostas. Ok? Com isso, finalizamos mais um vídeo. Até o nosso próximo vídeo, onde começaremos a abordar memória principal, as características da memória RAM do seu computador. Um abraço. Até lá.